Os Corações Apaixonados Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Olha a sofrência Repertório do... Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que o pior é achar É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar De mim vai lembrar e vai ser saudade Vai, você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Irás, esse apeto Pôs falta de dinheiro Horário de pico Ônibus lotado Trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é o teu tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade Saudade nível rádio Daquelas que bate, bate, age mais Que mexe ou laje É que eu tô com saudade Saudade nível rádio Daquelas que bate, bate, age mais Que mexe ou laje É que eu tô com saudade E às, esse apeto Pôs falta de dinheiro Horário de pico Ônibus lotado Trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é o teu tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Saudade nível rádio Daquelas que bate, bate, age mais Que mexe ou laje É que eu tô com saudade Saudade nível rádio Daquelas que bate, bate, age mais Que mexe ou laje É que eu tô com saudade Repertório novo do GL Com saudade Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se te vejo longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu vou de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Essa é a sua, meu patrão Bora, Neto Vem com o chefe Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te vejo longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu vou de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro E essa vai pro meu patrão, Neto Blitz É sua, meu filho Chama no Swing Vendo atragem na guitarra Swing do GL Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar e se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar e se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Alô, Rodolfo Trajano Escuta essa aí, meu patrão Por favor, não beija outra boca na minha frente, não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar Não é que eu tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Faz um pouquinho Não é que eu tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Faz um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim, bebê É só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar Não é que eu tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Faz um pouquinho Não é que eu tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Não é que eu tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respegue o nosso fim Chama no Swig, vem! Repertório novo do GL Aqui é Blitz, pá! Repertório novo do GL Chama no Swig e vai! Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola um fraga De mim não ia sobrar nada A sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o quanto que a gente aprontou Daquele sofazinho em dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquela nossa noite de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Do sofazinho em dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai Meu pai virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o quanto que a gente aprontou Daquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquela nossa noite de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquela nossa noite de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquela nossa noite de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquela nossa noite de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Só fazia em dois lugares Sexta, sábado e domingo Marca aí na sua agenda Tem vaquejada rolando Desce que fim completa Tem mulher solteira aí E a cena com a mão Já tem esquema marcado dentro do meu caminhão Se eu levar zero na pista No amor eu marco dez No meu galope ela pira Igual vaqueiro ninguém fez E hoje ninguém tome Depois da vaquejada vai rolar virote Hoje ninguém tome Depois da vaquejada vai rolar virote Hoje ninguém tome Depois da vaquejada vai rolar virote Hoje ninguém tome Hoje ninguém tome Depois da vaquejada vai rolar virote Em nome da Plínio sem detenimento Bora Neto Alô abacaxi Vamos junto Sexta, sábado e domingo Marca aí na sua agenda Tem vaquejada rolando Desce que fim completa Tem mulher solteira aí E a cena com a mão Já tem esquema marcado dentro do meu caminhão Se eu levar zero na pista No amor eu marco dez No meu galope ela pira Igual vaqueiro ninguém fez E hoje ninguém tome Depois da vaquejada vai rolar virote Oxi, ninguém come, oxi, ninguém come Depois da vaquejada vai rolar virote Oxi, ninguém come, oxi, ninguém come Depois da vaquejada vai rolar virote Oxi, alô Francinaldo, o time como Arena Fitness Chama no sol de viver 27 na batera Pelo no dos pés Eu amo vaquejada, mas curto batidão O apoio do vaqueiro, o grave do paredão No rastro da boiada eu mandei ligar o som Meu cavalo maribundo naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó E naquele galope bom Cintura largo, porta de couro No apoio da boiada nesse galope gostoso Cintura largo, porta de couro No apoio da boiada nesse galope gostoso Meu avatar por onde passa é invejado Eu sou chamado vaqueiro estilizado Os paredões já tá tocando e é estouro As meninas tão dançando esse galope gostoso Pocotó, 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 pocotó Pocotó, 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 Cinturão largo, porta de couro no apoio da boiada nesse galope gostoso Meu avatar por onde passa é invejado, eu sou chamado vaqueiro estilizado Os paredões já tá tocando e é estouro, as meninas tão dançando esse galope gostoso Pocotó, 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 naquele galope bom O nome dele é Pedro Béis Eita porra! Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão Joga pra cima e vem! P7 na batera! É a banda da galera! É que eu queria tanto ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação Hoje nós tem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela E que eu me joguei no Mandela E eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão 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 Eu, parado no bailão No bailão Vestido o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação Hoje nós tem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela E que eu, parado no bailão No bailão Vestido o popozão e o popozão no chão 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 Eu, parado no bailão No bailão Vestido o popozão E o popozão no chão 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 Joga esse popozão, aê! Invertório novo Solta o batidão, aê! Eu te falei que ela é louca É descarada Rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina é um mistério Quando ela empina o bagulho fica sem Pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Quica ali, senta aqui, mas não para de dançar Bote o bumbum pra relaxar Se é mais amiga, se mexer a cara Quando tá doidona é o quê? Pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá, 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 pá É o barulho que ela faz o quê? Escuta esse solinho aí Joga no palidão, vai Aqui é Blitz, pá Eu te falei que ela é louca, é descarada Rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela enfina o bagulho fica sério Pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começar Eu disse pá, 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 vem Pá, pá, pá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá, 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 pá É o barulho que ela faz quando começar Quica ali, senta aqui, mas não para de dançar Bote o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara, fica doidona Pá pá pá, pá pá pá, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá pá pá, pá pá pá, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá 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 pá, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Pá pá pá, pá pá pá, é o barulho que ela faz quando começa Bote camarim, agora meu parceiro Alisson Marinho Tamo junto meu irmão, joga pra cima Suído GL Chama na viola Responde o suído aí Ao mando do soliu, elas não se dão O grave batendo, prepara a menina pra jogar rabeta no chão Seguir você quer, seu aliado responde Chegou o momento, prepara a novinha, faz seu nome Faz seu nome, faz seu nome, faz seu nome O grave bateu, rabeta no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai, vai no chão Ao mando do soliu, elas não se dão O grave batendo, prepara a novinha pra jogar rabeta no chão Seguir você quer, seu aliado responde Chegou o momento, prepara a menina, faz seu nome Vai seu nome, faz seu nome Vai seu nome, faz seu nome, faz seu nome O grave bateu, rabeta no chão, vai no chão, vai, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai, vai no chão O grave bateu, rabeta Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido Essa noite eu trouxe uma surpresa pra você Entra lá no carro e você vai ver Vem com o carro Hoje vai ter ousadia Vem com o GL E hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 pra valer a pena Deixa você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido Essa noite eu trouxe uma surpresa pra você Entra lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Vem com GL e hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 pra valer a pena Senta, senta, senta O nome dele é Rodolfo Trajano William Pimentel na percursa Pra cima Chama-me Zuling Senta, 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 sent Olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana, Pequica A morena, a patricinha, a loirinha e a pena Se sozinha ela é problema, imagina se juntar Tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas quicam, empinam, 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 empinam e jogam Larraba no chão Puxa de novo aí, B7, vai, vai, vai Olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana, Pequica A morena, a patricinha, a loirinha e a pena Se sozinha ela é problema, imagina se juntar Tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas quicam, empinam, 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 empinam e jogam Larraba no chão Epa! Pra cima! Larraba no chão Larraba no chão Joga, Larraba, joga no chão Joga, Larraba, joga no chão Repertório novo Vem com o GL, velho Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou tuvar, eu vou tuvar, eu vou tuvar Joga pra cima, faz a bateteira Joga pra cima faz a batedeira Se você não for, só você não vai Joga lá em cima! Joga pra cima faz a batedeira Vem tremendo vem! Estourou! Joga pra cima faz a batedeira Vem! Vem! Faz a batedeira Joga pra cima faz a batedeira Vem! Pensa não cair carona! Joga pra cima faz a batedeira Estourou legal! Esse swing vai entrar na sua mente Swing do GL Vem com nós! Vem com nós! Enche o copo dela, deixa ela embebedar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com um crush Meteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio Vem, brumbeirinha Solteira e danadinha Hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Pra bater pra quê? Vé lá, descer, descer Vé lá, descer, descer É mais uma de GG pra quê? Vé lá, descer, descer Vé lá, descer, descer Vé lá, descer, descer Se tem xandom Se tem tequila Se tem xandom Se tem tequila Vira, virando Vai no vira, virando Pra ela, descer, pra quê? Vé lá, descer, descer Vé lá, descer, descer Vé lá, descer É mais uma de GG pra quê? Vé lá, descer, descer Vé lá, descer, descer Vé lá, descer, descer Enche o copo dela Deixa ela envergonhar Hoje a noite é dela Deixa ela extravasar Terminou com o cancho Perteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio Bem bloqueirinha Solteira e danadinha Hoje ela Hoje ela perde a linha Hoje ela Enche o copo e deixa a vida Bater pra quê? Vé lá, descer, descer Vé lá, descer, descer Pra ela, descer É mais uma do GG pra quê? Pra ela, descer, descer Pra ela, descer, descer Pra ela, descer, descer Se tem xandom Se tem tequila Se tem xandom Se tem tequila Vai virar, virando Vira, vira E vai no vira Pra ela, vira Pra ela, descer, pra quê? Pra ela, descer, descer Pra ela, descer, descer Pra ela, descer É mais uma do GG pra quê? Pra ela, descer, descer Pela, descer, descer Pela, descer, descer Enche o copo e deixa a vida Pra ela, descer Pra ela, descer Pra ela, descer Para as mamas do Nubê Que eu vou levar essa drive Ela vai ser papapá Papapá na checa dela Vai, vai Perereca, baby Perereca, 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 baby Perereca, vai, vai Perereca, baby Perereca, vai, vai Perereca, baby Para as mamas do Nubê Que eu vou levar essa drive Ela vai ser papapá Papapá na checka dela Vai, vai Perereca, baby Perereca, vai, vai Perereca, baby Perereca, vai, vai Perereca, baby Perereca, vai, vai Joga pra cima, baby E vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, aumenta o som do paredão E vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Swing do GL Alô, Rodolfo Trajano, tamo junto Vem no solinho, vem E vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, joga lá em cima e vem E vai, vai, Perereca Bibi Perereca vem, vem, Perereca vai, vai E chama do solo e vai, vai, vai Perereca vem, vem, Perereca vai, vai Perereca vem, vem, Perereca O nome dele é Neto Blitz Alô Rodolfo Trajano, tamo junto meu patrão Aumenta o volume desse paredão aí, vai Essa é a música do carnaval Vem com nós, hein? Vem com nós, hein? E hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar, um abraço, um chão Ela vai no chão E hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão E hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou beber, um abraço, um chão Ela vai no chão Hoje eu vou beber, um abraço, 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 Ela vai no chão Joga pra cima Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida 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 Tá pronta pra pista Se joga na vida Que papo de ousadia Que coisa boa O mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer Que coisa boa Tamo preparado, pode vir que a coisa é boa Que coisa boa O mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer Que coisa boa Tamo preparado, pode vir que a coisa é boa Que coisa 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 boa Aumenta o som do paredado Mande avisar que o GL chegou Fim de semana Tô preparado Chama as meninas, os parceiros Hoje o risco é liberado Fim de semana Tô preparado Chama as meninas, os parceiros Hoje o risco é liberado E o que tem pra hoje é festa ou tem bar Elas pedem pra gente Elas pedem pra gente A novinha patricinha Tá pedindo pra sentar A novinha patricinha Tá pedindo pra sentar Senta, 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 sentar joga pra si Senta, 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 senta Elas pede a gente pra, a novinha Patricinha tá pedindo pra sentar Elas pede a gente pra, elas pede a gente pra, a novinha Patricinha tá pedindo pra sentar Em nome da Blitz, entretenimento, vem, 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 vem Fim de semana, tô preparado, chama as meninas, os parceiros, hoje o risco é liberado Fim de semana, tô preparado, chama as meninas, os parceiros, hoje o risco é liberado E o que vem pra hoje é festa ou tem bar, elas pede a gente pra, elas pede a gente pra A novinha Patricinha tá pedindo pra sentar Elas pede a gente pra, elas pede a gente pra, a novinha Patricinha tá pedindo pra sentar Senta, 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 senta Joga pra se viver Senta, 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 senta Eita novinha, já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade Ei, novinha, já pode passar o sábio Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é o quê? E o que tem pra hoje é festa, óbvio Elas pedem a gente, pá, elas pedem a gente, pá A novinha Patricinha tá pedindo pra sentar Elas pedem a gente, pá, elas pedem a gente, pá A novinha Patricinha tá pedindo pra sentar Senta, 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 s E o que tem pra hoje é festa ao ventar Essa é para as taradas, também para as santinhas Que quando escuta a letra, marmanja o pé de alinha E vai mexendo mãe, mexe que eu sou teu fã E faz um quadradinho, e posta no Instagram Enfina a bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize, treme, 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 treme Enfina a bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize, treme, 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 treme Treme, 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 treme Essa é para as taradas, também para as santinhas Que quando escuta a letra, marmanja o pé de alinha E vai mexendo mãe, mexe que eu sou teu fã E faz um quadradinho, e posta no Instagram Enfina a bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize, treme, 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 treme Enfina a bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize, treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Chega, mamãe, vá O nome dele é Neto Blitz Alô, Rodolfo Trajano Tamo junto, vai Eita, suíço Essa é para as taradas, também para as santinhas Que quando escuta a letra, marmanja o pé de alinha E vai mexendo mãe, mexe que eu sou teu fã E faz um quadradinho, e posta no Instagram Enfina a bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize, treme, 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 treme Enfina a bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize, treme, 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 treme Vai tremeendo mãe, vai treme, 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 treme Chama no solinho Jefferson Multi Promo Tamo junto Chama papai Eu vou mandar você chamar a sua amiginha As tuas ajudinhas pra quê? Pra ir até o chão Pra ir até o chão Se não descer Vai se arrepender Vai ficar feio pra você Mostra que é capaz De ir até o chão Pra ir até o chão Pra ir até o chão E vai descendo E vai descendo E vai descendo Descendo, vem E vai subindo E vai subir, e vai subir, e vai subir Eu vou mandar você chamar a sua amiguinha As tuas judias pra quê? Pra ir até o chão Pra ir até o chão Se não descer, vai se arrepender Vai ficar feio pra você Mostra que é capaz de ir até o chão Pra ir até o chão E vai descer, e vai descer E vai descer, e vai subir E vai subindo, e vai subindo E vai descer, e vai descer E vai descer, e vai subindo E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo Red Life também, a marca que me investe Jogada ou subindo Eu vou mandar você chamar a sua amiguinha As duas juntinhas pra quê? Pra ir até o chão Se não descer, vai ser arrependido Vai ficar feio pra você Mostra que é capaz de ir até o chão Pra ir até o chão E vai descer, e vai descer E vai descer, e vai descer E vai subindo, e vai subindo Sobe E vai subindo, e vai subindo E vai descer, e vai descer E vai descer, e vai descer E vai subindo, e vai subindo E vai subindo, e vai subindo E vai subindo Respeita o sonho do GL Respeita Vai em cima Merece camisa, pesa novinha do baile, desce até o chão Merece camisa, pesa novinha do baile, desce até o chão O GL tá chegando, pra tocar nesse verão Eu quero ver lá em cima, vem, vem, vem E toma, e toma, apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Pra tocar no paredão O swing do GL Lá em cima O nome dele é Pedro N10 Merece camisa, pesa novinha do baile, desce até o chão Merece camisa, pesa novinha do baile, desce até o chão O GL tá chegando, pra tocar nesse verão Lá em cima, pula, pula, vai, vai, vai E toma, e toma Apaga a luz e toma Merece camisa, pesa novinha do baile, desce até o chão O GL tá chegando, pra tocar nesse verão Joga, 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 joga Toma, apaga a luz e toma Toma, toma, apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma Toma, toma, apaga a luz e toma Toma, 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 toma Chama no seu Toma, toma Apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma Pula, 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 pula Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que eu não posso falar Aonde tu senta, aonde tu clica, aonde tu quebra, aonde tu rebola Aonde tu senta, aonde tu clica, aonde tu quebra, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola Ai, me solta a porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar, me solta a porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta a porra O nome dele é DDD Mix, o estourado da minha Vem com o gel, vem Joga lá em cima, joga lá em cima Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que eu não posso parar Aonde tu senta, aonde tu clica, aonde tu quebra, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola Ai, me solta a porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Vai, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar E solta a porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar E solta Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar E solta a porra Estourou